Retrospectiva 2019. Confira agora os fatos da saúde que marcaram o ano na macro região. Então, um caos. Muito difícil, não é difícil mesmo. Um ano onde muitas famílias da macro região viveram a dor da perda e questionam possíveis casos de negligência médica. Em Jabuticabal, uma jovem grávida denunciou que foi forçada a fazer o parto normal e só depois de várias horas de espera, a médica decidiu pela cesárea. Mas a bebê que iria se chamar Sofia não resistiu. Se ela tivesse feito a cesárea, quando eu pedi, a minha filha estava aqui comigo hoje. Na mesma cidade, outra criança também morreu depois que a mãe ficou 13 horas em trabalho de parto. E a gente não está aqui com ela. Já em Ribeirão, um bebê de 7 meses morreu após passar por atendimento na OBDS do Quintino Face, na Zona Norte. A família acusa a unidade de negligência. Quando a gente perde um ente querido, a gente quer uma resposta. Além da dor da perda, famílias de Ribeirão Preto tiveram que encarar a demora na liberação dos corpos para velório. O fato foi denunciado pelo Jornal da Clube depois que duas pessoas idosas morreram na Distrital Norte. As liberações só aconteceram 12 horas depois. Isso é humilhante. A gente espera que outras famílias não passem por isso. Crise nos hospitais. Em Garapava, Santa Casa teve que passar por intervenção. A medida foi necessária diante das mortes e vários problemas, inclusive financeiro, envolvendo a unidade. Já em Ribeirão, o Hospital Santa Tereza anunciou o fechamento de 24 leitos psiquiátricos em meio à falta de vagas. Durante vistoria em unidades de saúde de toda a macro-região, o TCE encontrou diversas irregularidades. Os agentes constataram problemas que vão desde a estrutura dos prédios, má conservação dos equipamentos e armazenagem inadequada de medicamentos. Quem depende da saúde pública em Ribeirão Preto teve a expectativa frustrada mais uma vez. A UPA da Zona Norte, que já deveria estar funcionando desde 2015, só deve abrir as portas no primeiro semestre do ano que vem. Mesma situação envolvendo a UPA do Somarezinho, que só deve começar a atender os pacientes em 2020. A gente não consegue acreditar em política nenhuma, na verdade. Então, a gente está a Deus dará aí. Tem que esperar a vontade, a boa vontade deles. Alívio, pelo menos, para pacientes de Serrana. Depois de 12 anos, o governador João Dória inaugurou oficialmente o Hospital Estadual da cidade. Por conta da falta de médicos anestesistas em Ribeirão, o setor de transplante de fígado do HC ficou sem funcionar por vários meses, o que trouxe preocupação para os pacientes. E o sonho do transplante dessa senhora de Pontal caiu por terra. Ela guardava por um rim há cinco anos, mas acabou voltando para a fila. A família acusa a prefeitura da cidade de não fornecer transporte, já que a cirurgia seria feita em São Paulo. Eu só queria o rim, para mim continuar vivendo. Não precisava ser dois, não. Um só estava bom. O garoto Davi Miguel está de volta à Franca. Ele não fez o procedimento cirúrgico nos Estados Unidos, porque os médicos afirmaram que ele não tem condições de passar por um transplante de intestino, pelo menos por enquanto. Até outubro, mil e duzentas pessoas foram picadas por escorpião em Ribeirão Preto. Entre elas, um garotinho de quatro anos que foi vítima dentro de uma creche. Ele foi socorrido e está bem. A dengue também fez muitas vítimas esse ano. Em Ribeirão, mais de doze mil casos da doença foram registrados até outubro. Araraquara entrou em epidemia com mais de vinte e três mil notificações. Cinco pessoas morreram. A prevenção é meses antes da época de chuva. Olha como está. A minha família está dilacerada. E o sarampo que estava controlado também voltou à tona em dois mil e dezenove. Casos foram registrados em praticamente todas as cidades da macro-região. Doença que pode matar, né? Porque a gente vem acompanhando linhas anti-vacina, né? Falando que vacina pode trazer muitos malefícios. Não, gente. A vacina é a única situação que vai proteger essa população. Alívio para famílias de pacientes com atrofia muscular espinhal, a AMI. O medicamento que trata a doença finalmente começou a chegar no Brasil. E uma boa notícia. As gêmeas siamesas Maria Isadora e Maria Isabele voltaram para casa no Ceará esse ano. Certamente isso vai nos marcar para sempre. A jovem que perdeu couro cabeludo num acidente de carte em Recife recebeu tratamento em Ribeirão Preto. Débora Dantas de Oliveira passou por mais de 15 cirurgias e recebeu alta em outubro. Em 2019, Ribeirão Preto continuou se consolidando como importante polo de pesquisa na área da saúde. De laboratórios como esse aqui no campus da USP saíram importantes descobertas, como a possibilidade de curar linfomas e leucemias por meio das células do sistema imune do próprio paciente. As partículas presentes no sistema imune do paciente são transformadas em laboratório nas chamadas células CAR-T, capazes de identificar e combater o câncer, fazendo os tumores desaparecerem em pouco tempo. Foi o que aconteceu com o seu Vamberto. Ele tem 64 anos e foi curado de um linfoma. Eles me deram a oportunidade de ter uma nova expectativa de vida e hoje eu tenho quase certeza que essa expectativa está se transformando em realidade. Outra pesquisa apontou que uma molécula conhecida como Mir450A, presente no nosso organismo, pode ajudar no controle e desenvolvimento do câncer de ovário. No estudo, os pesquisadores da USP injetaram as moléculas produzidas em laboratório direto nos tumores e o resultado foi surpreendente. Quando você introduz isso, essa molécula dentro da célula tumoral, você bloqueia o crescimento do tumor. Um ano marcado por muitas notícias ruins, mas também por grandes descobertas da medicina, que trazem esperança para milhares de pacientes e reforça que Ribeirão Preto continua sendo referência em todo o país. André Costa, na retrospectiva 2019, para o Jornal da Clube. Infelizmente, o seu Vamberto, que aparece na nossa retrospectiva de saúde e foi curado de um câncer terminal através de um tratamento inédito na América Latina, morreu no último dia 11 de dezembro após sofrer acidente em Belo Horizonte, onde morava. Ele teve traumatismo crâniano e não resistiu. Música